Vamos lá, vamos lá, Dersa, a palavra está com você. Então, a mensagem de hoje é a verdade absoluta da totalidade de Deus. Deus é tudo, como tudo. Então, a ilusão mostra aparências como quadros verdadeiros, não são. Então, quando o Buda colocou a verdade, ele disse, olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente são o nada. E essa verdade aí está no Budismo, está no Cristianismo. Jesus falou, vós deste mundo não sois. É a mesma verdade. Todos falaram a mesma verdade e, pela dificuldade de sintetizar esse ponto naquele que deve ser guardado por cada um, então, a crença ilusória também fica existindo. E não existe. Não tem crença ilusória em parte alguma. Então, o ensinamento absoluto não fala mais da mudança das aparências. Não tem aparências em mutação. Porque o que tem é o tudo que Deus é. Essa é a verdade. Quando Jesus explicou o que era desde o princípio, ele está explicando o que Deus faz agora, que é o princípio. Não tem mudança em Deus. Você não vai mudar Deus jamais. E é isso que fica embutido. O erro embutido é parte disso. Você está achando que as aparências têm condições de mudar. Elas têm que ser melhor aproveitadas, vistas corretamente. Tudo que pensa em fazer, já está feito. Não tem o fato irreal como se fosse existente. Então, o ensinamento é absoluto por isso. Está dando a verdade absoluta para todo mundo treinar a enxergar aquilo que Deus está vendo como real, que é o que está existindo verdadeiramente. Tanto como o seu universo, como o seu mundo, como o seu agora, é tudo a perfeição de Deus. Então, não tem nada para mudar. Isso aí não é muito falado no ensinamento. É falado, mas parece que não está falado. Por aí. Então, como o que está existindo já é a totalidade de Deus, você vai falar sobre ela. Então, quando você afirma Deus é tudo, você está afirmando que você é Deus. por isso que ela fala que Deus é tudo. Se Deus é tudo, Ele é você. Não tem outro ser para ser Deus. Não existe isso aí. então, a pessoa quer admitir. Este fato está na ilusão, está nas crenças do mundo aí. Acreditamos na crença. não existe crença. A verdade é tudo. Eu estou sendo a verdade aqui e agora. então, a gente vai reconhecer esse momento. Quando você medita, você já medita a partir do agora. É agora que nós estamos meditando. É agora que Deus é tudo. É agora que a perfeição é tudo. E só existe a perfeição. Então, não tem verdade para aparecer. Tem só aquilo que é verdade para Deus. Porque Deus é a totalidade da existência. É isso que ela quer passar. A Maria Walsh é a autora do Ultimato. Tem mais marcas em ponto aí. Vai direto nesse ponto. É o treinamento. E quando você vê esse ponto como atual, você já está identificando a verdade absoluta da existência. Não tem nada errado para acontecer. o melhor. Então, a crença faz você achar que tem, por exemplo, você vê um caso que está uma pessoa com problema de saúde, por exemplo, e a pessoa está afirmando que tem uma hora que ela vai ter que manifestar a perfeição. Não tem essa hora. Essa hora já é agora. a perfeição já é agora. O que que Jesus fazia para ver a perfeição? Quando nós fizemos aquela gravação do leproso, o leproso chegou para Jesus e falou assim, se tu fizeres eu serei curado. Jesus respondeu, eu quero. Ele estava usando esse conhecimento. Ele não viu o leproso doente para receber cura. então aquela mensagem ficou meio truncada por causa disso. Esse rastro do melhor está por se revelar. Não tem melhor. O universo que existe é uma perfeição única. Está todinho perfeito. e é evidente que se você gastar o tempo de geração reconhecendo o fato, você já está no absoluto. Por isso que esses autores, não só a Mariotta, o Alen White e o Alfred de Einstein, esses autores já marcam o todo como sendo Deus mesmo. Por isso que ensinam que Deus é tudo. Quando a pessoa já está habituada com esse esquema, ela já vai partir para ele como início da prática. Não vai ser um objetivo. Entendeu? Se a pessoa tiver o objetivo de melhorar a saúde, melhorar seus negócios, melhorar o mundo, melhorar a sua percepção do mundo. Tudo que você consegue melhorar é ilusão. A famosa ilusão de Marcio. Não tem aquilo em verdade ainda. não tem que de Marcio de Marcio Obrigado.